Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar comandos do AutoCAD Electrical 2013 que substituem, de uma forma mais interessante, os comandos do AutoCAD, como, por exemplo, o MoveObject. Os comandos que nós vamos aprender no final da aula serão Scoop, MoveComponent e também o Align, e vocês vão ver que o resultado é bastante interessante. Aqui, pessoal, nós temos um circuito elétrico com CLPs, temporizadores, chaves limitadoras, bornes, que, para falar a verdade, está uma bagunça gigante. Imagine você sendo contratado para fazer um circuito e você entregando uma bagunça dessa aqui. Não vai pegar bem, você concorda? Então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar comandos do AutoCAD Electrical que vão facilitar na hora de editar o posicionamento desses componentes que estão mostrados aqui. E, mais uma vez, assim como nós falamos lá na inserção de fiações, nós vamos utilizar comandos exclusivos do AutoCAD Electrical. Então, vejam bem, nós não vamos utilizar comandos como o Move, como o Offset, como o Copy, nenhum dos comandos do AutoCAD, e sim comandos do AutoCAD Electrical. O primeiro comando de edições que nós vamos utilizar é o Scoop. E você pode acessar aqui pelo menu Edit Components, está aqui o Scoot, está vendo? Ou você pode clicar com o botão direito no nosso componente e acessar as opções voltadas para ele, está vendo? Então, você vem aqui em Scoot, clica aqui. Aí, o Scoot, ele permite que você mova esse componente na linha que ele está, está vendo só? E aí, você só consegue mover dentro da linha, você pode fazer a força que for, está vendo? Meu cursor até está vindo para cá, que ele não vai sair daquela linha ali. Então, você vem aqui e seleciona o novo posicionamento que ele estiver. Você pode fazer isso para qualquer componente, é só clicar e arrastar ele, está vendo? Com isso, os rótulos, todas as informações também são arrastadas. Outro comando interessante é o quê? É o MoveComponent, que está aqui ou aqui, está vendo? MoveComponent. Você seleciona um componente, clica nele e move ele para outra linha. Vou mover ele para cá, movi. Aí, ele demora um pouquinho, atualiza e está aí. Você moveu este componente aqui, agora, para essa nova linha em que ele se encontra. Já este comando que eu vou mostrar para vocês, ele é muito interessante. Ele alinha os componentes. Então, olha só. Você vem aqui e quer alinhar essa chave limitadora aqui com as demais, está certo? Aí, o que você faz? Você vem aqui e seleciona Align. Está vendo? Aí, clica aqui. Aí, ele não fala nada para a gente. Está vendo? Na verdade, deixa eu pegar de novo aqui. Align. Aí, o que ele fala aqui? Selecione o componente que vai alinhar os outros. Então, essa primeira seleção é mostrar para o AutoCAD Electrical para onde o objeto que você selecionar depois, ele vai. Então, eu quero alinhar este objeto com estes aqui, não é? Então, eu clico nestes. Estes aqui vão ser os que vão alinhar este objeto. Aí, agora, ele fala o seguinte. Selecione o objeto que você quer que venha para essa linha. Aí, você seleciona aqui, pressiona Enter e ele alinha automaticamente, fazendo com que você não tenha aquele tempo todo perdido movendo os objetos, usando o trim e tudo mais. Eu aconselho vocês aí a testarem o que aconteceria se vocês utilizassem, por exemplo, o comando Move do AutoCAD. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar alguns comandos de edição do AutoCAD Electrical 2013, que nos permitem fazer algumas alterações no posicionamento dos componentes no circuito. Estes comandos foram o Scoop, o Move Component e o Align.